Quando nós pecamos lá fora, aquele pecado, ele acompanha a gente até aqui dentro, e aqui dentro a gente fala, ó Deus, aleluia, te amo, ô Senhor, chora e tal, mas o pecado diz, eis aí um hipócrita, eis aí um hipócrita, que tenta enganar quem? Então, minha amiga, meu amigo, o diabo obtém vantagem sobre nós, quando nós, que sabemos o que é verdadeiro, sabemos o que é injusto, e cometemos o que é injusto, o que é mentiroso, o que é enganador, então ele cobra. Você se lembra, quando os filhos de Deus vieram à presença de Deus, veio também Satanás, e Satanás chegou para Jó, para Deus e falou assim, Deus falou para Satanás, você observou meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, quer dizer, um homem íntegro. Deus honrou, Deus honrou, louvou Jó, na cara do diabo, e o que que fez o diabo? O diabo não tinha nada, para condenar Jó, então ele disse assim, ah, ele é bom, ele é fiel, ele é santo, ele é muito bacana, mas, porque o Senhor abençoou a vida dele, ele tem tudo, ele é rico, ele é uma pessoa bem sucedida, ele tem saúde, ele tem tudo. O Senhor abençoou a vida, quer dizer, mostra, o próprio Satanás sabe que a vida, a plenitude de vida, vem de Deus. Então, Deus falou assim, então, você tem a vida dele nas suas mãos, você só não pode tirar a vida dele, você pode tocar nele, mas não pode tirar a vida dele. Então, Jó veio, começou a padecer, perdeu a família, perdeu a saúde, ficou no último grau, nos limites da desgraça. Mesmo assim, Jó manteve a sua integridade, a sua fé, ele não se voltou contra Deus. Até a mulher dele disse, olha, maldiçoa Deus e morra de uma vez. Ele falou, não, Jó pensava que o mal que ele estava sofrendo vinha de Deus, e era um diabo, era um diabo. Então, às vezes a pessoa pensa que o mal que vem sobre ela, é Deus que está colocando, e não é, é o diabo. Mas o diabo tem acesso à sua vida, porque você faz o que lhe agrada. Se você é religioso, se você tem uma fé em Deus, mas você é uma pessoa que vive no engano, no adultério, na mentira, naquilo que não presta, você sabe o que não presta, você sabe o que não presta, e você faz o que não presta, eu pergunto a você, você está agradando a quem? A Deus ou o diabo? Você está servindo a quem? Como pode uma pessoa que crê na verdade, no que é limpo, e se comporta ou serve o que é mentiroso, o que é enganador, o que é errado? Entendeu o que eu estou falando? Então, Deus permite essa situação que você está enfrentando, Ele permite que você encontre fracassos, você ore, e as orações não são atendidas. Por quê? Para chamar a sua atenção, para dizer, ei, tem alguma coisa errada com você, procure se consertar, arruma a sua vida, porque a sua vida só você pode arrumá-la, ou não é? Sim ou não? Se reparar, reparar, não adianta, ó Deus, ó bispo, ora por mim, tudo bem, eu oro por você, mas se você não deixa a sua prostituição, suponhamos, como é que, o que vai adiantar a minha oração para você? Não vai adiantar nada. Bispo, põe a mão na minha cabeça, me abençoa, tá bom, eu vou abençoar, está abençoado, eu abençoo, mas essa benção não chega, porque você vive uma vida errada, você agrada o diabo, como é que você quer receber o benefício de Deus? Como é que você quer ser defendido, por alguém, que é justo, se você vive, uma vida injusta? Compreendeu o que eu estou falando? Você está entendendo? Você quer mudar de vida, você tem que mudar, a sua cabeça. Então, dízimos, ofertas, frequência na igreja, vida, enfim, certinha dentro da igreja, você honra os seus compromissos com os outros, mas, você mantém no seu coração, uma mágoa, um ódio contra alguém, não adianta, Jesus disse, na oração que ele ensina, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos, quer dizer, que se eu não perdoo, eu também não serei, perdoado. E aí Obrigado.